Que saudade, agora me aguardem Chegaram as tardes de sol a pino Pelas ruas, flores e amigos Me encontram vestindo meu melhor sorriso Eu passei um tempo andando no escuro Procurando não achar as respostas Eu era a causa e a saída de tudo E eu cavei como um túnel meu caminho de volta Me espera amor, que eu tô chegando Depois do inverno, a vida em cores Me espera amor, nossa temporada das flores Eu te trago um milhão de presentes Que eu achava que já tinha perdido Mas estavam na mesma gaveta Que o calor das pessoas e o amor pela vida Me espera, estou chegando com fome Preparando o campo e a alma pras flores E quando ouvir alguém falar no meu nome Eu te juro que pode acreditar nos rumores Me espera amor, que eu tô chegando Depois do inverno, a vida em cores Me espera amor, nossa temporada das flores Me espera amor, que eu tô chegando Depois do inverno, a vida em cores Me espera amor, nossa temporada das flores Que saudade, agora me aguardem Chegaram as tardes de sol a pino Chegaram as tardes de sol a pino